Me fala uma coisa boa, pelo amor de Deus. Mas sabe uma coisa que eu ia destacar, que eu achei bem legal quando você começou a falar? Que você procurou o fundamento, né? Você conheceu o mercado e você não ficou só na mesmice de achar as coisas. Você comprou um curso, você foi pra Singapura, você procurou o assunto, procurou o fundamento sobre, e aí, claro, você tornou uma profissional que você é hoje. Mas isso é muito legal porque a gente vê muitas pessoas no mercado hoje que não procuram fundamento, não investem no próprio conhecimento, entender o que tá comprando, entender o que tá falando, que é muito comum hoje no mercado, ainda mais de influencer. Eu vou até aproveitar pra puxar aqui uma pergunta do Igor, com uma curiosidade que eu achei que eu ia emendar numa pergunta de onde tinha sido o seu shift de passar de análise fundamentalista, que essencialmente acho que o mercado tradicional servinha de ativos considerados fundamentalmente bons, pro trade em si, né? Mas aí o Igor perguntou, né? Apesar do título ser análise gráfica, existe também fundamentalista pra esse tipo de ativo? Sim, existe. E aí o que eu achei curioso foi que normalmente as pessoas usam o fundamento pra isolar o seu viés emocional da análise, né? Da compra. Só que você conseguiu colocar isso na gráfica. Você usou análise técnica pra blindar seu emocional, tipo, não, beleza, se cair não tem problema. Então você conseguiu fazer um combo aí dos dois. É, eu consegui fazer tudo porque na verdade, quando você tá alavancado em ativos que é bom e o seu liquidation price tá bem lá embaixo e você entrou sem stop, você tem aquela calma, né? É diferente de você entrar alavancado em memicões, que daí você fala, nunca mais vai se recuperar esse negócio. Então eu utilizei pra somar tudo isso. Mas eu faço operações no mercado futuro, ainda faço normalmente, mas a minha maior posição tá em spot hoje em dia. Porque se eu me movimentar no spot, já é uma mão muito grande. Então poucas vezes eu alavanco tanto no mercado futuro. E toda decisão que eu vou tomar é baseada em macro, em macroeconomia. Então hoje em dia eu sou muito fundamentalista ainda, eu não compro alavancado ativos que pode me levar à ruína. Também quando eu entro, eu entro com a mão muito pequenininha, mas na verdade é só Bitcoin, Ethereum e as melhores criptomoedas que eu entro alavancado. E toda decisão eu coloco o gráfico de Nasdaq e SP500. Falamos sobre isso agora.